Ah, meu Deus... Marcelo, ela começou como malandrinha E acabou fazendo filme pornô Olha... Não vai falar que é minha mãe Pelo que eu vi aí, não sei não Vivi Fernandes! Pessoal, eu gosto de você Quem gosta da Vivi aí? Arrasou! Obrigada! Todo mundo levantou uma mão só, hein? Obrigada, meu amor! Vivi Fernandes, você prefere que eu pronuncie Fernandes com S ou Fernandes com Z? Ai, eu vou deixar você à vontade Mesmo? Isso! Bom, então vamos filmando Arrasou! Pode ser com Z ou com S? É? Mas qual que é o verdadeiro? Com S Com S, então eu vou te chamar Fernandes com S Arrasou, é isso aí? Arrasei! Só pra ter uma ideia Quantas vezes já te chamaram de gostosa hoje? Aqui foram várias Na minha produção ali? Isso! Ninguém tem respeito? Aglomerou uma galera ali Tinha até a Juliana Eu ouvi a Juliana Ai, que gostosa! Ai, que linda! É que atrás, pra quem não sabe Tem uma rodinha do crack ali E sempre rola essas coisas Bom, durante a entrevista Eu prometo que eu não vou te chamar de gostosa, tá? Tá bom Vamos lá então, sua gostosa Como que você... Como tá se sentindo? Começa de novo Vamos lá então, Vivi Fernandes com S Isso Sua gostosa Como você tá se sentindo Ao voltar aqui pra Band Onde começou sua carreira na TV Começou aqui, não? Começou aqui, no programa H Foi nesse estúdio? Ah, eu não lembro se era nesse estúdio Mas foi aqui na Band Olha, a Band só tem um estúdio Ah, é? Acho que foi nesse Porra, desde aquela época? É E olha como piorou Agora tem um estúdio comigo fazendo um programa Mas o camarim melhorou Melhorou? É Eu mandei tirar os baratos ali lá Mandei tirar os ratos Agora só tem cupim Ah, mas eu não vi Mas eu comecei aqui no programa H Do Luciano Huck Sendo a Gazette A Gazette? É, que era assistente de palco dele Como que era uma Gazette? Você tinha que... A gente ficava tipo Paquita na época Porque o palco era redondo assim A plateia ficava em volta Aham, o palco era mingau E a gente ficava organizando ali, né? A galera Mas era incrível, super incrível Adorei trabalhar com ele Que demais Na época tinha a Feiticeira Que ela ainda era a Gazette Não era a Feiticeira ainda Ah, quer dizer Só tinha a Tiazinha A Tiazinha já não era uma Gazette promovida Isso Já estava em outro patamar A Feiticeira era uma Gazette Como você foi promovida Sim Mas você ficou conhecida mesmo como Malandrinha Isso Fiquei lá Na verdade assim Eu saí daqui da Band Fui pra trabalhar na Record Com Alexandre Frota No programa Galera Que era um programa de esportes radicais E depois eu fui pra Gazette Trabalhar com Malandro É verdade que você já morou com Frota? Morei A cara dele foi ótima Por que vocês riram? Morar com Frota? Mas eu não tive nada com ele, não Morou como... Como que eles chamam isso em inglês? É roommate? Roommate É, não Era uma amiguinha dele Na verdade Calma 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 Vamos respeitar Você fala que era amiguinha Os caras já levam pro outro lado Vamos pro inferno Eu tô vendo a cara de todo mundo Você quer ser minha amiguinha? A mulherada tá assim, né? Quer ser minha amiguinha? Eu quero Tá bom Eu morei lá na casa dele Porque eu tinha... Eu morava em Minas Eu tinha que gravar toda semana Então ele ficou com dó E me convidou pra morar na casa dele Pra não ficar caro pra mim Difícil Ficar ele voltando Eu tô morrendo de dó de você Se você quiser dormir em casa hoje também Eu tô aqui pra ajudar Tá bom Eu tô aqui pra ajudar E qual é o negócio lá na casa do Frota? Deixa cá lá Deixa cá, vem cá Não, não tinha nada demais Não tinha nada demais O Frota é gente boa E ele era mó ciumento Porque ele me tratava como uma irmã Então foi o primeiro namoradinho meu lá me buscar E ele saiu, ele e um cara lutador de jiu-jitsu sem camisa Então você imagina o que que aconteceu Olha, meu namorado cagou na calça, né? Porque, porra, chega dois brutamontes, o Frota Imagina, eu sou seu namorado, vou te buscar Sai o Frota da porta Falei, vai me comer Ajuda, meu Deus Ele que falou O Frota é uma pessoa O Frota é um gigante, mas com um coração Ele é uma pessoa boníssima É um coração mole, né? É, gente boa pra caramba É um coração mole de pau duro Vamos lá Depois da band do programa do Frota Você foi pra Record, né? Com o Sérgio Malandros Quanto tempo você trabalhou com ele? Um ano Um ano com o Sérgio Malandros Era legal? Era Divertido Sérgio Malandros é demais também Pô, lá que pegou meu nome Vivi, ficou marcado lá naquela época O programa dava pico de audiência Tinha as pegadinhas Você era estrela do Bruno Malandros Pô, eu tinha a Lívia Andrade A Ellen Pinheiro Então tinha uma galera Tipo, paquita nova geração A geração principal é que nem a gente E todas Primeiras malandrinhas E todas até hoje Você, a Lívia Andrade E qual era a outra? A Ellen Pinheiro A Ellen Pinheiro Todas são conhecidas até hoje É isso Agora me fala uma coisa Seja honesta comigo Você já esteve aqui na Band No programa da H Já trabalhou com Frota Já trabalhou com o Sérgio Malandros Você foi pra SBT também? Você tá lá até hoje? Doze anos que eu trabalho lá Doze anos na SBT É legal demais Uma família Fiz toda a parte da linha de shows Do SBT Trabalhei com Golias Fazenda Praça Que eu gravo até hoje As pegadinhas lá do Silvio Então tô lá fazendo Trabalhando com a galera lá Bacana pra caramba O Silvio já jogou algum charme Por cima de você? Não Não? Não Eu morro queria que ele jogasse um charme pra mim Pô, eu também queria Mas nunca Você viu uma cantada do Silvio Já pensou? Vem cá, seja honesta comigo Com todo mundo Porque isso parece que é meio lenda na TV Não quero saber se é verdade ou não, tá? Existe teste de sofá na televisão brasileira? Ou você nunca passou por isso? Ah, eu acho que existe Eu não tô dizendo que você fez o teste de sofá Mas já teve proposta? Ah não, porque quando eu cheguei no SBT Que eu tô lá até hoje Eu já faço parte da panela Então assim, eu nunca precisei passar pela... Porque a SBT foi sua primeira casa É, vamos dizer O primeiro lugar que eu trabalhei em vários programas Entendeu? Sem ter que... Por indicação Sem ter que passar por teste de sofá Mas eu acho que existe, sim É? Já te fizeram proposta Quando você tava chegando Porque você veio de Minas Isso Trabalhar na TV Mas eu vim indicada, né? Porque eu comecei Eu fiz o concurso da Loira do Tchan Quando a Carla Pérez saiu Então quem me levou Quem me trouxe pra São Paulo Foi o irmão dela E ela já era a Sheila Carvalho Então eu cheguei aqui por indicação dele Então foi tudo... Então você não precisou passar pelo teste de sofá Não Mas você já conheceu amigas que precisou? Algo Amigos também Tem muito diretor gay, né? Ah, é? Aqui tem Tem o Zaca É Aqui temos isso também Não temos, Marcelo? Eu queria ter isso, né? Tem o Ney Só que aqui não foi o teste de sofá Era um colchonete vagabundo O teste de sofá do Zaca É um colchonete embaixo da ponte Olha lá a Cracolândia Aí não tá Agora por falar A gente tava falando A Juliana Juliana, aproveitando o tempo Como você entrou aqui? Você entrou no teste de sofá, não foi? Mas pode falar Você entrou no teste de sofá, Juliana Foi Aliás, tem um sofá que você quebrou Até você não pagou, tá? Pra pagar esse sofá, tá? Agora, falando a escolha de carreira Em 2005 Você decidiu fazer um filme pornô Foi uma decisão difícil Ou você levou de boa? Não, foi difícil E por que você Tomou essa decisão tão difícil? Por que você não se esquivou dela? Por causa da grana A grana é que pesa Eu fiz pelo dinheiro E eu precisava muito Até pra me manter aqui em São Paulo Tem o lance da família e tal Então Foi uma proposta irrecusável Foi muita grana mesmo? Foi Foi do tipo Você conseguiria comprar um Playstation 4 com essa grana? Porra, vários! Uau, nossa! Presentearia aqui, ó Todo mundo Uau, então foi muito dinheiro Nossa! O que você fez com o dinheiro? O que eu fiz com o dinheiro? Eu comprei minha casa Uma casa com piscina Que eu tinha esse sonho Comprei meu apartamento aqui em São Paulo Só isso? Abri uma produtora de eventos em Minas Uma produtora de filmes também, adultos Comprei meu carro E vivo, tranquila É verdade que você tem uma granja? Tenho Até hoje? Até hoje Mas não é lá que você mora Não Eu vou lá visitar Eu entendi agora a piada Não Não, você tá me deixando sem graça Não, eu quis perguntar Não, minha mãe mora no meio de uma horta É porque em Minas a gente fala que é granja Mas não nesse sentido aí O que chamou mais atenção O que me chama atenção, Vivi, na sua carreira É que você Não é uma estrela do pornô Você fez dois filmes? Quatro filmes Quatro filmes Quatro filmes São quatro filmes Foi só com o namorado? Só com o meu namorado Só com o mesmo namorado? Isso E teve a participação de duas atrizes conhecidas Pra dar uma apimentada no filme Que o cara falou Pô, vai ficar muito água com açúcar Então a gente tem que dar uma apimentada Você quer um outro ator? Papai e mamãe e duas primas Hã? Papai e mamãe, mas tem que ter duas primas É, e tava desse jeito Eu confesso Seu namorado gostou desse trabalho artístico? Opa Porra, gostou Eu morri de ciúme, mas foi uma escolha minha Poderia ter um outro ator Inclusive me falaram Você quer a presença do... Seria legal, vai vender pra caramba Do kit bengala Eu não, não, pelo amor de Deus Claro Fiquei assustada Não, não, não Vamos colocar duas mulheres Mas deixa o kit bengala pra lá Assim ninguém se machuca Ninguém, é isso Não tem acidente Tá tudo tranquilo Eu lido com meu cinema Ninguém se machuca Entendi Você acha que hoje, por exemplo Se você fosse fazer um Cogitaria um Danilo Gentili Num filme dele? Cara Olha, ia vender, hein É? Nossa Vamos propor? Olha, acho que ia ficar bacanérrimo Eu acho É artístico Mas você sabe que tem um teste Qual é o teste? É que, assim Você tem que passar por uma produção E eles precisam ver o... Ah, bom E eu fiquei sabendo que... Ah, não passa Não, mas... Ele não passa, né? O exame médico ele não passa Mas será que... Se tiver uma lupa, talvez Meu Deus Olha só Um elefante que fala Agora, o que me chama a atenção, Vivi É porque você fez quatro filmes Quatro filmes com o namorado Ou seja, você não é uma pornostar Não Não é esse seu ganha-pão Você fez isso Isso Mas te associam muito fortemente Com a indústria pornô até hoje Muito, cara Muito E todo mundo Muita gente acha Que eu só faço televisão hoje Porque eu fiz os filmes E é o contrário E acha que você faz filme até hoje Não, acho que eu faço com o Alexandre Frota E juram de pé junto pra mim Não, você fez Não fiz, cara Não fiz com o Frota Não fiz com o Matheus Carriere Nem com a Rita Nem com a Grécia Todo mundo queria que eu fizesse Mas faria com o Danilo Faria com você Olha que cara sexy Essa cara aí mesmo Obrigado O que faltar nos centímetros Eu compenso com a face Olha E te incomoda? Porque você não é uma atriz pornô E as pessoas te associam fortemente a isso Te incomoda? Não, nem um pouco Não me incomoda nem falar sobre o assunto É É uma coisa que aconteceu Rolou na minha vida E dá alegria pra muita gente até hoje Você sabe Tem o que? Dá alegria pra muita gente até hoje Ah, sim, sim Eu sei Eu fico sabendo Eu sou grande fã do seu trabalho Nesta área também Obrigada Obrigada Quando você era criança Você estava no trabalho Porque você foi malandrinha Os trabalhos você fez Você é bem descolada Não é? Você fez Sérgio Malandro Você participou dessa indústria pornô E você é muito descolada Pra falar de qualquer assunto E trabalha com humor hoje Você era malandrinha Quando era criança Muito Meu pai sofreu comigo Minha adolescência também foi péssima Eu tenho até vergonha Minha mãe sofreu Porque eu fugi de casa direto É mesmo? Eu tinha namoradinha uns 4 anos de idade Cara, era péssimo Quantos anos eles tinham? Não tinham, 40 Não Era péssimo Eles sofreram comigo Eu fazia muita arte E eu já ficava toda fantasiada Que ficava cantando Dançando Você tinha 4 anos Você namorou Mas você não chegou a fugir de casa Fugi com ele Lá em Brasília Pra onde? Deixei todo mundo de cabelo em pé Eu sentava pelas quadras Como se fosse uma moça 4 anos de idade? Você pensou o que? Vamos numa nossa casa da árvore Qualquer campainha dele lá Vamos passear? Vamos E aí meu pai encontrou a gente Passando assim Passeando de mão dada Olhando as vitrines Como se fosse uma coisa Quantos anos tinha seu namoradinho? 4 anos também Com 4 anos você tava pra ele Eu quero aquele sapato É Aquele pirulito Tem uma história de usar água sanitária Na cabeça da filha Foi O que que é isso? É que eu queria ser Queria trabalhar no salão De beleza Falei Vamos fazer umas experiências Né? E eu peguei a filha do zelador Do prédio Tranquei o meu quarto Minha mãe achou estranho O silêncio Né? Quando ela chegou lá A cabeça da menina Tá sendo fumaça Desse tamanho Igual um ET Porque eu joguei água sanitária Detergente E eu falando Tá bonito Tá bonito E puxava Saiu cabelo Assim Que horror Era um corte Eu falei Não precisa nem de tesoura E você não pensou em abrir um Porque quando você ganhou dinheiro Você não pensou em abrir um salão de beleza? Não Porque eu fiquei meio traumatizada Nunca mais Quer mexer com isso? Não Não quero Agora Vendo essa sua história de infância Com 4 anos você namorava Fugiu com um menininho Dá a impressão que tipo com 12 anos você já perdeu a virgindade Não Não foi Foi bem assim com os 18 anos Normal Normal Até acima do normal do que é hoje Até as meninas de 12 anos falando Cabaça É Sofrendo né por amor É É mesmo É Ah então você era espuleta mas não Não nem tanto Nem tanto Porque o pai militar então ele mesmo Dando minhas fugidinhas ele ficava em cima E tem uma foto aqui que prova que você quando era bem novinha já era bem sexy né Jura Já se vestia bem sexy Opa Olha que sexy aqui ó Olha aí Nossa Caraca Quem te viu Quem te viu Não mas na época isso era um luxo Vou te contar O que que era um luxo? Um pijama? A pessoa não tinha pijama na época? Não tipo É sexy gente Fala sério Olha Super Não e a cara tá melhor né Tá um tênis sem meia Uma calça com remendo ali É um luxo Tá linda Tem mais foto aqui Queria que você comentasse essas fotos da sua vida Nossa Essa é minha irmã Valéria Linda Casou Conseguiu A sua irmã é a que tá de óculos? Conseguiu Você pensa Você tá casada? Não Ainda não É frustrada por isso ou não? Não Porque eu vou casar né Ano que vem tá tudo armado se ele não fugir Ah já tá noiva e tal Já tô Tô namorando Ah tá namorando? Tô Você quer falar ou não quer falar o nome dele? Pode eu posso falar Ele é conhecido até Quem é? É o Matheus Ceará da praça Ah o Matheus Ceará É só não posso falar que ele tá aqui Que tá Porque o SBT dá um Matheus Ceará Eu quero falar uma coisa pra você Matheus Ceará Tudo bem? Espero que você tenha ouvido bem claramente Que ela faria um filme pornô comigo Eu acho que ela falou isso pra todo o Brasil Não eu não quero É só com ela Com você não Cadê? Tem mais uma foto aqui Ah essa foi um luxo Aham Quem é esse cara do seu lado? Murilo Murilo Couto É da praça é nossa? Não Esse macacão inclusive é meu O macacão é seu? O macacão é meu E eu emprestei pra ele gravar Ah tô reconhecendo É o cara que fez malhação Não é isso? Vamos ver um trechinho O dia que ela gravou com o cara da malhação Vamos ver Ele trabalhou Eu estou muito feliz Porque graças ao meu bom Jeová O jogo sujo recebe Ela, Vivi Fernandes E possua Ai 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 Meu olho É a garota do chuveiro Esse foi o jogo sujo Adorei Ele é ótimo Ele é ótimo? Mas tem que ter a revanche Porque ele ganhou no dia Tem que ter? Tem que ter a revanche Cara, se tivesse um balde de tinta Eu chamava ele aqui agora Caramba Não tem Você gosta de provocar os outros? Você acha legal? Quando eu estou gravando as pegadinhas Eu adoro Não é? É muito bom Eu adoro pegadinha da SBT As câmeras escondidas Sim Eu adoro muito Tem um trechinho aqui Vamos ver Vamos Olha o docinho Quer levar um docinho? Você compra um docinho aqui na minha barraca 25 centavos E ainda ganha mais dois Espera aí que eu vou pegar o troco Se o cara se separa às vezes Se eu tenho troco aqui Você é louca? Eu não quero mais nada Legal Agora Quando eu vi ali Você guardava o dinheiro, né? Colocava o dinheiro aqui Eu também tenho essa mania Que eu guardo o dinheiro Nos lugares que não devia É aqui que eu guardo Minhas economias também Opa! Bom, mas deixa aí Agora você é bem desinibida, né? Tem problema Não Tranquilo Tranquilo Pô, que legal Acho divertido Eu também acho demais Você nunca apanhou? E você acredita Apanho A mulherada às vezes me dá a bolsada E parece que tem pedra na bolsa sempre, né? Mas assim, os caras Mesmo fazendo isso Ninguém O cara fica achando tão surreal aquilo ali Que ninguém tenta passar a mão Ou pegar O cara fica Faz assim, ó Tem um que faz assim, ó Esse quem é? Ah Deve ser primo do diretor É o Marcos Klein Não, não A minha mãe não sei se vai deixar eu ver isso Então Se liga Eu vou ligar pra ela Continua aí Se ela autorizar E eu vejo Você pousou pra Playboy já? Pousei Foi em 2009? Foi em 2009 Tem foto aqui Vamos ver Belas fotos, né? Opa! Posso cumprimentar Parabenizar seu namorado Parabéns, tá? E você tá com um programa na internet agora? Tô Chama Caliente Caliente, é sobre o quê? Isso, é um programa adulto Programa que fala sobre sexo Comportamento Saúde Um programa divertido A gente gosta de falar de sexo Mas com humor Caliente E onde que assiste? Na www.lt3.com Estúdios É, vamos ver então Cadê? Tem um trechinho? Caliente Está começando mais um programa Caliente Vamos lá então, né produção? Pro nosso Pega ou não pega? Pega ou não pega? Adoro Pega ou não pega aqui hoje No Caliente Com a chaca Com quem? Chaca Você que pega? Pega Pega ou não pega Agora Pega ou não pega E não é só esse drag que você tira daqui não Porque eu vi que você tá com o menso de ali também do lado Isso Mas eu tava de drag Agora, já que a gente está falando sobre assuntos calientes Eu pedi pra você trazer um vibrador seu de casa Trouxe Você trouxe? É, claro Tá aqui, ó Cadê? Tcharam Uau Nossa Ah É pequenininho, né? Vou Aham Eu trouxe o meu também Trouxe? Tá aqui O meu é esse aqui Roger, você trouxe o seu? Trouxe Trouxe? Cadê? Não saio de casa sem ele Tem alguém na plateia com o vibrador por acaso? Alguém trouxe o vibrador? Você? Cadê? Ah, demais Então vamos fazer assim? Vamos brincar do nosso maravilhoso Corrida de vibradores Uh! Pode entrar Trouxe o seu? Vai fazer então Vem cá então Cada um Pode vir a mina da plateia Vamos chama? Olha, muito obrigado Faz você o tururum Muito obrigado por vir Muito obrigado Vem pra cá todo mundo O traje Uma musiquinha para a corrida O seu vibrador tá aí? Tá aqui, ó Ah, o seu é mais bonitinho Nossa, o meu é mais feio, né? Cada um tem o que merece, tudo bem? Vamos lá Cada um escolhe uma raia Cada um escolhe uma raia Qual que você quer, Vivi? É a nossa convidada primeiro Eu quero Essa aqui Essa daí Como você chama? Carol Becker Carol? Becker Ela quer o seu... Olha, a menina do vibrador tem nome e sobrenome Carol Becker Qual que você quer? É aí? Pode pôr seu vibrador aí Murilo? Eu quero essa raia aqui Essa aqui Não Essa não pode Eu fico na terceira, pode por aí Eu vou botar essa aqui Roger, escolhe o teu, Roger Posso escolher qualquer uma entre a dois e a dois? Pode Isso, tá Ai, são pontinhas Tá todos ligados, todos ligados, todos ligados Ligados Agora, no três vai começar, hein? Todo mundo ligado O meu é o três, é o azul Vamos lá Valendo Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não vale Chegou a terceira Não vale Acabou 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 Você empurrou Peraí, velho Olha aqui, mano Meu, o cara vai morrer Olha que fofa Peraí Meu Deus Onde ele vai? Acabou 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 Eu vou desligar antes que ele entre na bunda de alguém Palmas pro Roger, nosso vencedor Calma lá Terceiro lugar Quem foi o terceiro lugar? É ela Foi você? Isso Vem cá, Carol Becker Carol Becker, terceiro lugar Terceiro lugar para a Carol Becker Aplausos para a Carol Becker Segundo lugar, quem foi? Eu Vivi Fernandes, por favor, traga o seu aqui Cadê o meu? Pegaram Alguém? Ah, não, tá aqui, tá aqui Segundo lugar para a Vivi Parabéns, Vivi Uhul E agora Primeiro lugar Eu queria dedicar esse prêmio Que não é só meu É um prêmio de todo o elenco aqui Muito obrigado Toda a produção do programa Muito obrigado Muito obrigado Primeiro lugar é o Roger Por favor Para o champanhe Para o champanhe Em primeiro lugar, o Roger Parabéns Está aí Pode se deleitar com o seu prêmio Obrigado Eu vou tacar na plateia Muito obrigado Obrigado por me viver Obrigada Foi um prazer recebê-la Prazer Obrigada Se quer? Ei Seu vibrador, pode levar